Coração, bate balança conforme é canção Se o teu nome é amor, meu sobrenome é prazer Você insiste em querer, eu agradeço em ter Se sou confuso, um pouco louco, eu sou contrair Vibra bem você Se o teu nome é amor, meu sobrenome é prazer Você insiste em querer, eu agradeço em ter Se sou confuso, um pouco louco, eu sou contrair Vibra bem você Pelo amor, que assim seja até quando Deus quiser Ser tão pura paixão, você vem na contramão Eu nunca tenho razão, mas meu motivo é você Com todas as letras, sotaques e pronúncias Eu amo você Ser tão pura paixão, você vem na contramão Eu nunca tenho razão, mas meu motivo é você Com todas as letras, sotaques e pronúncias Eu amo você É coração, bate balança conforme é canção Se o teu nome é amor, meu sobrenome é prazer Você insiste em querer, eu agradeço em ter Se sou confuso, um pouco louco, eu sou contrair Vibra bem você Se o teu nome é amor, meu sobrenome é prazer Você insiste em querer, eu agradeço em ter Se sou confuso, um pouco louco, eu sou contrair Vibra bem você É e o amor, que assim seja até quando Deus quiser Ser tão pura paixão, você vem na contramão Eu nunca tenho razão, mas meu motivo é você Com todas as letras, sotaques e pronúncias Eu amo você Ser tão pura paixão, você vem na contramão Eu nunca tenho razão, mas meu motivo é você Com todas as letras, sotaques e pronúncias Eu amo você É coração, bate balança conforme é canção O meu, o meu, o meu e o seu coração Bate balança conforme é canção O meu, o meu, o meu e o seu coração Bate balança conforme é canção O meu, o meu coração Bate balança conforme é canção Bate balança conforme é canção Bate balança conforme é canção Bate balança conforme é canção